Canal Rian Mix CDS Eu quero saber se o Blu Ninho já chegou Ai meu Deus, eu tô passando mal Tô me tremendo todo com o passinho do Já chegamos no Benção Olha o body DJ Blu Ninho Para desse jeito, para, para desse jeito Vai do caqueado Para do caqueado Para do caqueado Para do caqueado Para do caqueado Eu gosto muito disso, isso é muito legal Treme um Obinho no passinho do tararau Vai do tararau, vai, vai do tararau, vai Vou ter pra cachorrada Vou ter pra putarinha Vai que saudade na piranha do Elipa Vou ter pra cachorrada Vou ter pra putarinha Vai que saudade na piranha do Elipa Vou ter pra cachorrada Vou ter pra putarinha Vai que saudade DJ Ute é o bravo, porra Eu tô passando de aliança Eu tô passando de problema Toda hora essa mina quer um velho clara Eu vou partir pros botadinhos Eu vou partir pro meu sistema Quem é a Larissa, a Pesadinha, a Lorena Vou ter pra cachorrada Vou ter pra putarinha Tá na parte de mim Bora Alapim Olha meu tio Alapim, a primeira damba tá ali A gente veio de Coracim, tá aqui no barreiro Bora perigosa do Bengola, meu irmão Saudade bate no meu cu Os criatos não estão mais aqui Aqui Tá na parte de mim Os que permanecem a tranquilidade Faz o sinal, cinta a conta Faz o sinal, cinta a conta E a gente aqui no barbio É o Bruninho Arrebenta, Bruninho Chegamos o terror Alô Melri Sinta de pivar, vai descendo sem parar É bola do todo assim Para a loura, pra cima a loura Vai devagar, vai descendo sem parar É bola do todo assim Se for magrinho eu me amarro no pique Eu passo mal Naquele pique eu passo mal Naquele pique eu passo mal Se for magrinho eu me amarro no pique Quem tá aqui É o Bruninho Cheguei Babilônia Barreiro Sobe e desce Oh, sobe e desce Desce, sobe, sobe Vai Oh, sobe e desce Sobe e desce e vai Sobe e desce Sobe e desce e vai Gol para não Gol para não Gol para não, vamos parar Olha o Backman Olha o Super Mario Olha o Backman Olha o Super Mario E o seguinte O Bruninho sempre no oferecimento O homem tá na área Fogaça, pamba e barbearia Adriano Multimarcas Império do Rei Multimarcas E amiga Sueli Da eventos marcantes São bem sempre e sempre DJ Bruninho É o maior sucesso Olha o Super Mario Olha o DJ Toca paz o cateado Olha o DJ Toca paz o cateado Late coração, cachorro Late coração Late coração, cachorro Late coração Au, au Au, au, au Au, au, au Pra cima Especialmente Para o lugar que se entende Sobe e desce 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 Toma aí Para, bora, bora Vai pra cima Vai dançando Bora, bora Bora e doida tudo E mais tarde tem Reboada do RP Depois tem Benção Everybody's going to the party Have a really good time É o Big Show Bora perigosa do bingola Nunca aqui Lá vai o fogo Vai no caquinha Tu pra lá Pra cá Vai lá Pra cá Olha como é que é Olha como ela faz Olha como é que é Olha como ela faz Ai, 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 ai Bora perigosa Bora perigosa Bora perigosa Bora perigosa Bora perigosa Vai no Charminho Vai no Charminho Vai no Charminho Ai, 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 ai Ai, 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 ai Daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito Ela me viu aqui no dia que eu sou um cara inteligente Parou do meu lado, ficou olhando pro meu pente Viu como tava trajado, cabelo cortadinho Com a fada da Lacoste, bigode fininho O coroa que falou que essa mina é mercenária Jota, ela é rica, não cozinha, brilha O coroa O coroa me falou Cadê o pig, sim, meu irmão Hoje é noite e as estrelas brilham mais Eu percebo o porquê Elas querem é te ver Pra cima O maeta fala no sofrimento Só sabe mesmo quem passou lá dentro Uma gestão na caça de pedra Só me serviu pra ver quem fecha e não fecha Só minha dona e minha coroa Foi dez a dez e me deixou de boa E aqueles que abandonou Tem nada não Deus abençoou O mandadão não vou ter paciência Falou demais na minha ausência Deixou pro trem, agora sustenta Tamo de volta Quero ter 50 Para cima, para cima, para cima Evoluiu Vítimo agressivo, 150 fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Eu sou o irmão E agora? DJ Josué Quando vem às assustes Onde vem às assustes Quando vem às assustes Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Tudo que na lança Vagabundo vem copiar Tudo, tudo que na lança Vagabundo vem copiar Quando vem às assustes E agora? Parabora e vai dançando, vai gostindo, vai dançando e vai curtindo No bastidão, no caqueado e no xingado Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido Ela quer dar pra bandido, né Bruninho? Tudo que nós lança vai na bunda, vem com fia When it comes to us every week DJ Josué When it comes to us every week When it comes to us every week Oh, Vinny, posso parar que este negócio Estou, 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 estou Estou, 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 estou Estou, 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 estou E uma parte inesquecível Easy, 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 easy Compa-cata, compa-cata E ainda tá cedo, hein? Feliz dia dos pães! Uma menina me ensinou Qual é tudo que eu sei Ela guarda escravidão E ela me tratava como um rei Ela fazia muito hispano E a loura de sótibor Está ali Sempre ao lado dela Eu não tinha onde ir Mas derrota que eu sou Esqueci de ajudar A ela como ela me ajudou E não quis me separar E meu tio Alavi Ela perdida Ela primeira dama, tá ali Para a perigosa E o Dondon do tacacá Do Dondon E eu disse ainda cedo Cedo, 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 cedo Eu só disse que sou Sua menina com superpoderes E sei como usar Esse amor que ainda se enche por mim Então, você, sou a heroína Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você Outro diz que se esqueça Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você Outro diz que se esqueça Isabela Oi, Isabela DJ, Bruninho Valeu, DJ, Fabrício Você é a primeira dama aqui com a gente Obrigado pelo carinho Tamo junto, DJ Quem tá aqui? Bruninho Opa! ARK O meu amor É tudo Tudo que eu tenho pra ti Ele é tão louco Que eu nunca Nunca senti Ei, perigosa Eu sei que você é rock sem fim, mulher E sou assim Tão apaixonado Te liga que mais tarde tem mais, viu? Esperado É A tua beleza É minha certeza Tu és o que eu quero És tudo pra mim Isabela Oh, Isabela Isabela Tu és a dona do Tuba, tuba Um, dois, três, dois É o Bruninho É o CD diferenciado do BAB Você disse que o destino nos separou Seu plano não era fazer eu chorar Mas eu descobri que tem outra mulher Por isso não tem tempo pra me ligar Gente, ela seja a sua inspiração O outro é dona do seu coração Mas eu duvido que vai esquecer As outras lojas de amor E ela fala pra mim Largue essa mulher Pra ficar comigo Vem, fica com Será? Seu plano não é Largue essa mulher Que eu faço de um jeito que ela não sabe Largue essa mulher Pra ficar comigo Vem, fica comigo Seu plano não é Largue essa mulher Que eu faço de um jeito E aí, Loura Filipinho da Caju Tá ali, meu mano Para, Filipinho Bola Tá por aqui, Domingo, a gente Toda a galera Vendo a guarda do barreiro DJ Kevin Sujar no meio da galera Alô, Kevin Olha pra cima, mano Feliz dia dos pais Eu te esperei Tô ligado em que você é pai Aquele sofá Pai é quem cria Cinco, nada foi sentir Aquela menina que engravidou lá Que me avisar Que não é teu, mas tu assumiu Sateada sim Mas sem saber Tô nem aí Tô nem aí Pai liguei a nossa Emissão Passa Sexta-feira à noite Tem balada Sinto neste Eu voltava ao passado E pra mim Até a tira Ao contrário Voltava em que Sinto falta Sinto falta dela Nossa, a música é assim, vai É uma produção Do meu produto todo Enchei Taciso Feira dos Mixes É mais ou menos assim, ó Hoje eu vi Esse amor Que eu perdi E acabou Sem querer Renasceu A vontade De ser teu Tá tão linda Gostosa E muito Chamosa Teu dó Ai, teu dó A vontade No peito Naquele momento Falou É dia dos pais Feliz dia dos pais A todos os pais Aqui no Benzão Fica dela Namorar com ela E dois beijos Com o calor Que ela dava Por amor Sinto falta dela Namorar com ela Nunca mais te vi Pra mim Uma namorada Assim Alô Alina Mamãe, te avisei Filha, quero teu bem E pros conselhos do meu pai Eu nem liguei Alina, não te agonia Esse rapaz Pra você ainda não presta Vem, vai tremendo Vem, vai tremendo Vem, vai tremendo Vem, vai do caqueado Vem, vai do caqueado É muito difícil o que diz na música É desse jeito Do caqueado Vem, vai do caqueado Assim Inventou uma dança Inventou uma dança Muito louca Inventou uma dança Inventou uma dança Muito louca Mexe a cabeça E o quadril E vai tremendo Eu saio pra curtir Com o áudio Som digital O cenário é less Mexe a cabeça E o quadril E vai tremendo Treme aí, moleque Treme, treme Treme aí, moleque Treme, treme Treme aí, moleque Que comigo Treme ele, moleque Treme, treme Estremece tudo Vem do caqueado Crocomaba Crocomaba Vem do caqueado Vem, do barco Vai daquele jeito Vai daquele jeito Vai do jeitão Vai do jeitão Vai do caqueado No jeitão 五 cali Coqueado Do jeitão Caqueado Do jeitão Bora dodô Bora dodô Esse aqui é o dodô Do tacacá Do dodô Sal, sal Sal e dalisiap Sal e dalisiap Só um cuzão, Cantabelão Toma na pressão Toma de ladrão Toma na pressão, toma de ladrão Coi fora onde o Lomão da GDP Tá aqui com a gente, é o Igor Lins das Aparelhagens Do Estado do Pará, tá aqui E já já vou trocar da minha GDP Vem, vem DJ, me arrasta pra treta Pode fazer o que você quiser Eu fico de quatro, faço a posição Tu come, mete seu cara no XRE Então bota, 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 bota Bota, bota, então bota Pode fazer o que você quer, você quer, você quer Bota dela, bota, bota dela, bota dela Vai, moleque doido, vai, vai, moleque doido Vai, moleque doido, vai, moleque doido Vai, moleque doido, me olha com cara de marro Vai, moleque doido, me olha com cara de marro Vai, moleque doido, vai, moleque doido Eu rezo com você que não pode gostar Eu volto com um amante, senão vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Pois não distorce a família pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender Zero um sempre foi a razão de você Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica Tava sentando no macho da tua amiga Eu rezo com você que não pode gostar É desse jeito o Bruninho sempre escura assim Eu sempre blindei meu coração pra não se apaixonar Não se entregar Eu sempre treinei meu coração pra fugir O empresário Vitócio Multimarca tá aqui comigo É sedutor Aí vem você daquele jeito vai Mas veio você Me deixou em segredo Me desarmou Mas veio você Pra me ensinar Para Vitócio Multimarca As manos Tá no CD registrado É ver na rua Pra todo mundo ver Que eu tô na tua E eu amo você Podem me prender Pelo que vou fazer Tudo bem Sinto que está você Segura Toma, toma, toma Não pode faltar Youtube.com Barra Rian Mix CDS Isso aqui é a missão, Vitócio É tudo sábado e domingo É nessa pegada É pressão, bebê Nós dois precisamos conversar Sinta aqui Você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não Bruninho Felipinho da Caju Cadê você, Felipinho? Você foi meu primeiro Você é meu mano Tá chegando o aniversário dele Meu primeiro erro E o Bruninho vai tá lá fazendo onda Sem dúvida nenhuma Sem falta, hein, Felipinho? É, eu só queria te falar Que se você quiser voltar Ao vivo Como mais um É, dois Quero uma máquina do tempo Reservar nossos momentos Você é o casal que eu dou valor Ao vivo Você é o casal que dá sempre comigo Se eu voltar Pra sonar Como mais um É Se ela tivesse aqui Ela ia gostar Ela ia gostar dessa DJ E aí Bruninho Diz Não existe nada Em nosso caminho Apenas dois corações E um desejo E aí No por segundos Sem você viram hora Cadê o Pixi, cara? Liga pra quem espera Com saudade do Pixi já Acaso Na plateia Vão nos aplaudir Joga o braço e me canta, babi Se você sentir E não dá pra viver Além o que falar Se você tá aqui Você ia dar valor Com você E aqui É o Bruninho Fazendo você viajar E mexendo com os corações Apaixonados Nindê Bruninho Se eu viver com você Então fica aqui Valeu É barreiro Isso é Manu Ela quer dar pra bateando 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 Mas ela quer Eu se vou ouvir Ela quer dar pra bateando Ela quer o 5x7 Ela quer o 5x7 Tá jogando na minha casa Então vou ter que levar Tá jogando na minha casa Toma, 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 toma Toma, toma, toma Só sou cadiana Você tá dando a vinha Só sou cadiana Você tá dando a vinha Só sou cadiana Você tá dando a vinha Só sou cadiana Olha a loura Fica de bato Toma ali pica Fica de lado Toma ali pica Fica de frente Toma ali pica Toma ali pica Toma ali pica Toma, toma, toma Toma, 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 toma. Relaxa, você tá mulher, relaxa, você tá mulher, relaxa, você tá mulher. É de jane, mulher, que pede, os amiguinhos que vota de PT, se não tiver de goque, ela nem olha pra você. Isso aqui é barreira, é bigola, é pelega pro CDP, vai bem cando. Mas não me queria E agora Quer me dar busqueta só porque eu tô de escola Diz pra jereca que eu não sei não passar de meota Se gostar de me dar busqueta só porque eu tô de brilho E aí Bruninho, deixa o grafo bater Pega, 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 pega Meu peru tá vindo aí O 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 peru tá vindo aí Explode o paculho Tá escutando? Isso aí é DJ Bruninho, tá ligado? É sempre Faz cara de safada Faz cara de safada Faz cara de safada Faz cara de safada Deixa eu te volar de bandido Menos pra sair comigo e pra levar eu pro caô Chega, pede, por favor, então Pede chamando de amor Pede, pede que eu te dou Pede chamando de amor Pede, pede que eu te dou Pede chamando de amor Vem no som do berimbau Vem no som do berimbau É no som do berimbau Que eu dou valor Vem, vem, vem Vem, vem Vem no caqueado Vem no caqueado Vem no caqueado Vem no som do berimbau Vem no som do berimbau Vem no som do berimbau Toma na xereca, na xereca vai tomar O dedo tá coçando, o dedo tá coçando Vou ficar de pato, tu vem por trás e me bota Vou ficar de pato, tu vem por trás e me bota Bota, 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 bota Vou ficar de pato, tu vem por trás e me bota Vou ficar de pato Ei, ala, fi, é desse jeito que teu sobrinho faz oito Vem, vem, DJ, me arraja pra treta, pode fazer o que você quiser Eu fico de quatro, faço a posição, tu come e mexe a cara na xereca Então bota, 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 então bota Pode fazer o que você quiser, você quiser, você quiser, você quiser Vem pra cima, vem pra cima Não quero mais nada, não quero mais nada Não quero mais nada O teu carinho é tudo que eu procurava És a mulher que conquistou meu coração Eu sei que é difícil assumir uma relação Eu sempre pensei Que conheci o amor, mas só me enganei E foi contigo que no final encontrei Esse sentimento que eu nunca vivi com alguém DJ, 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 DJ Tá pegando fogo, tá, tá pegando fogo Tá pegando fogo, tá, lá vai fogo DJ, chifre, porra Ele é moreno tatuado Chamei ele pro quarto Ele é moreno tatuado Chamei ele pro quarto Loco da minha marquinha de pato no embolado Loco da minha marquinha de pato Ele é moreno tatuado Pro Ninho Hoje eu e você Ei, ei Seu Tchuco Hoje eu e você Vai ter que botar gostoso Vai ter que ser Tereraca No morro do saco Hoje eu quero xerequinha No morro do saco Raspadinha Limpinha 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 Raspadinha Limpinha 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 Raspadinha Limpinha 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 Raspadinha Limpinha Limpinha E o Vitócio Multimarca está aqui comigo também Já tá gostando, fala Vitócio Tá no CD, tá registrado, mano Vasco tá lá na loja, mil graus Hoje é dia de ficar com o Gabriel Hoje é dia do Gabriel almoçar com o papai Todo dia ele almoça Mas é dia do Bruninho levar o Gabriel pro show Hoje o Gabriel vai pro show com o Bruninho Vai, 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 vai A galera vai conhecer meu filho no show E aí o Tchau Brabo, porra Depois eu tava lá pra cá Depois eu tava lá pra cá Pica de quatro Cabelão Só o cuzão Só o cabelão Só o cuzinha E dele a linguadinha E dele a linguadinha E dele a linguadinha Esse DJ que tá tocando novinha Para cima Hoje é dia da galera conhecer O Gabriel no show do Bruninho Para, 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 para essa porra E perigosa O Pixi fala pra te porra nenhuma Tu tava na revoada Ela fala que eu não presto Que eu gosto de cachorro Que a minha vida é putaria Que eu não vou mudar Fala pra ela Pixi Ela fala que eu não presto Que eu gosto de cachorro Que a minha vida é putaria Que eu não vou É no Barreiro E ontem eu tava em casa Aqui no Pab, quadra benção Porra nenhuma Tu tava na revoada Porra nenhuma Tu tava na revoada Porra nenhuma Tu tava na revoada Bem cansada do serviço Quero me envolver Porra nenhuma Perigosa na revoada Você acha que eu sou trouxa Olha na vida pra minha cara Porra nenhuma Tu tava na revoada 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 Jato 9, porra Mais respeito Mais respeito DJ Pebista Vai Até o meia-noite ia sumir O povo Tá com medo Meia-noite ia sumir Alô Barreiro Joga tudo pra cima Porra No pescoço Cordão Na queira de mim Felipinho Naca Junta comigo Mano Calma Respira Relaxa Novinha É o seguinte É o seguinte Gente Hoje Mais tarde Dia dos pais Eu vou estar no bingão Do Gero Sum Aqui do Barreiro A gente vai estar por lá E de lá A gente vai invadir Sabe onde Até o CDP A revoada do RP Meu irmão vai ser No meio da rua Vários DJs convidados Meu parceiro Felipe Comissado Do Pop Live Vai estar lá Ele já ligou Bruninho Vou tomar uma cutiga E toda a galera top Do Barreiro Vai estar lá Aí de lá A gente vai até Enquaraci Aí de Enquaraci A pedida é onde É quadra Benção Do Barreiro Não tem pra ninguém É a casa top Que é mil grau Bebê Vira a bandeira Eu canto Quanto é uma gente Eu tô fudendo 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 É isso É isso A galera do bingão Ela não perde uma Tá aqui Elas passadas Oito cento No preço Que eu sou cordão Vai queirar de mim Elas falam Isso dela Isso dela Elas falam Isso dela Vou pagar bombom Pra te levar Pra suíte Vou pagar teu vídeo Liga o flash do celular Que a putaria começou Liga o flash do celular Que a putaria começou Eu tô ligado É que você é o teu Obruninho E mais tarde Tem Flamengo na tela Só quem tá feliz Vem comigo Fazendo Desenrola Bate E joga de latim Desenrola Bate E joga de latim Tá banhando Tá lançando Essa braba pra minha nozinha A banhando Tá lançando Essa braba pra minha nozinha Desenrola Bate E joga de latim Desenrola Bate E joga de latim A banhando Tá lançando Essa braba pra minha nozinha A banhando Tá lançando Essa braba pra minha nozinha Bate diferenciado Que faz o seu corpo Se mexer sozinho Põe, pediram na lança Uma prova pra escrever Tem uma aí dentro 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 Acompanho os dias da peça Nesse sentido Valô, Benção Olha o coreografo Piuí Isso aqui é barreira Isso aqui é Benção, mano E a gente vai pros quadros Quantos da cidade A gente invade O Pará inteiro Dos estados Isso aqui é Bruninho Pra você Curtir Fazer muita onda E a gente tá no barreiro É pressão É barba E feliz dia dos pais A todos os pais Aqui Pega a visão Pega a visão Pega a visão, mano Explosiva que ele gosta Caralho Pega ele bem Que mulher vai Vinte e cinco é Natal Trinta e um é ano novo Vinte e cinco é Natal Trinta e um é ano novo Já vinte e cinco Você tá no pau 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 Elison Fernandes Barbeiro Tá aqui comigo também Um abraço pra você A gente é proibido Ficar sem camisa Aqui no Benção, beleza? Ano novo Vão vestir a camisa Por gentileza Daqui a pouquinho Tem um show com o Kevson Aqui em cima É proibido ficar sem camisa Gente, por gentileza Viu, mano? Tem um show com o Kevson As outras fêmeas Senta, bebê Bora aqui, vissão Lukaqueado, vai Senta com o amor Porque eu te amou As outras fêmeas Filma ele Filma ele Filma ele Filma ele Senta com o amor Porque eu te amou As outras fêmeas Vincosina 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 Senta de fagá Vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Senta de fagá Vai mexendo sem parar É bola gostoso assim A perigosa do Bengola Tá no meu setor Senta, senta na cabecinha Oi, senta na cabecinha Senta, senta na cabecinha Então passa a arrefeitar É que Guibinha Marca de verso, Bruninho Tá no fim Mas já vai ver que tu sabe fazer Vai Senta na cabecinha Senta, senta na cabecinha Oi, senta na cabecinha Senta, senta na cabecinha Então passa a arrefeitar Porque seu bonde Tá no fim Tá no fim Senta, senta na cabecinha E aí, Bruninho Deixa o grave bater E aí, Bruninho? Cadê o Felipinho da Caju? Cadê ele? Tá chegando aniversário, Felipinho E aí, Bruninho? Tá fechado, viu? Comprometido com você A data é sua Beleza? É presente meu pra você, mano Pega, pega, pega É na onda do berimbau É na onda do Biribau que ela vai no pau É na onda do Biribau que ela vai no pau O Babilônia tá mil graus viu Vai no pau Aí do nada está em Corací Aí de repente está na pedreira Aí depois bem ruim Aí a gente veio aqui pro Barreira e já viu né mano Esse é o estímulo original Representa vai, que que senta vai Nem melhor nem pior Vou diferenciar Eu tô na pedra, ela me liga Embrazada de barinha Onde cê tá porra? Vem pra cá pra putaria Então brota no barraco pra deixar o set sem dia Vai levantando o vestido e tira tua calcinha É linguada na xereca pra deixar Ei Benito, já tem aquelas marcantes Do jeito que tu gosta viu Benito E tira a calcinha Ela é marcante, marcante E tira a calcinha Ele faz a linguinha Vai começar Vai começar E o CD ao vivo tá rolando aqui Benito Esse é o CD É o CD que viaja o planeta inteiro Cê não tem noção Cê não tem noção Todo lugar que o Bruninho vai e grava o CD ao vivo Aí na segunda-feira a galera tá pedindo e a gente tá enviando E tá voltando nas redes sociais e a galera escuta no mundo inteiro Isso aqui é barreira Isso aqui é bensum, bebê Amor porque sem amor As outras sim É por isso Homem é pra sentar Vocês, vocês querem amar Homem é pra sentar Vocês, vocês querem É por isso Olha o índio O mundo gira, né mano? A patroa já é grata Bora perigosa Tamo junto, perigosa Obrigado pelo apoio, viu perigosa Esqueço de você e não vou te abandonar nunca É por isso Bora mostrar a força da periferia, mano Até porque todos nós somos iguais Até porque todos nós somos iguais É por isso É por isso Essa é a DJ Melri produzindo o seu sonzinho É pai, é uma palacerda O mundo é patria Vá no Gabi É pai, é pai, é pai, é pai, é É Gabi, é perigosa É pra sentar Vocês, vocês querem Pera aí, pera aí, Bruninho, para aí Vocês, vocês querem Ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria Que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria Que eu não vou mudar por nada Só que honra nenhuma Tu tava na reboada Porra nenhuma Tu tava na reboada Porra nenhuma Tu tava na reboada Porra nenhuma Tu tava na reboada Eu fiquei gostada do serviço Que eu não me envolvi Fim pra sua casa E cadê você O que? Eu já canso Que eu sou a obra Vim bem atrás Porra nenhuma Tu tava na reboada Porra nenhuma Tu tava na reboada É perigosa Porra nenhuma Tu tava na reboada Nãosaw na reboada É na onda do birimbal Que ela vai no pau É na onda do birimbal Que ela vai no pau É na onda do birimbal Que ela vai no pau Ela vai no bar Ela vai no... Passando o birimbau Joga a bunda, joga, joga Passando o paredão Joga a bunda, joga, joga Passando o birimbau Joga a bunda, joga, joga Bora aqui, Emissão Paredão, joga a bunda, joga, joga Evitote, multimarcas Passando o paredão Joga a bunda, joga, joga O Benção tá pegando fogo, bicho Joga a bunda, joga, joga Passando o paredão Pelo jeito, vai até meio-dia hoje Olha aqui, porra O Índio Malvadão Bruninho Eu falei bebê, então tomo uma balinha Que hoje tem dezesseguita, cheio de tapinha Ela me falou que carrei, me pedi Da cabalada, fica na brisa, na brisa Eu falei bebê, então tomo uma balinha Que hoje tem dezesseguita, cheio de tapinha Juntos com o birimbau Onde acontece a festa Ela me chamou de canto Pedro, vem pro camarote Vê se pode Vê se pode A novinha tá jogando em cima do camarote Vê se pode Vê se pode Oi, a novinha tá jogando em cima do camarote Vê se pode Vê se pode, vem A novinha tá jogando em cima do camarote Toma aqui, vai Eu tentei te esquecer Falei com o sucesso Toma aí Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Onde eu, seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Onde, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe o que é que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném Ê perigoso Com carinha de neném Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o rapazinho Aí foi assim a parada Fui bem pela te esquecer Bebi até cair Cai, olha Cai na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo Eu bebo é pra cair de novo Cai na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo Eu bebo é pra cair de novo Até que eu fui O meu corpo quero é você Assalto perigoso Sem defesa Foi golpear E meu nosso fez um furtua Baby E meu coração tu roubou Amor Égua coleta, hein? Mas se tu quiser eu quero Juro que eu vou Aniversário de quem? É teu, é? Já amei É teu aniversário? É teu aniversário Roda o boné assim Aí é aniversário, né? Acertou Baby Acabou assim Comece com meu tio É meu tio É meu tio É meu povo É todo mundo É meu parente É meu sangue Assalto perigoso É, pô Indefesa Foi golpear E meu nosso fez um furtua Baby E meu coração tu roubou Amor Sim, irmã Me entreguei pra tu Mas se tu quiser eu quero Isso aí é o que? Viu seu digital Ele que é perigosa Tu, baby E meu coração tu roubou O que? Amor Ele vai empurrar tudo nela hoje Mas se tu quiser eu quero Juro eu fico Tu gosta dessa cana Tu ri, né? Perigosa O meu coração tão lento Me apaixonei Tão bandido Tão bandido Mas se fez um furtua Me roubou Eu quero ser um ré que nem robo E viver por amor a vaca Oh, saudade, meu amor Minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele estou Sapate a história no lugar Pra começar a brincadeira Logo cedo Essa aqui é uma canção Que me emociona de verdade Eu tenho certeza Que emociona o Se tem O Alaph ali também Esse meu amor não conhece Então eu vou olhar É uma canção que inspira Eu quero ser A história de um E viver por amor De um senhor muito guerreiro Que sempre lutou em prol A família Aos netos, aos filhos Por lá quero ver Boi rolando No caminhão Cê vem enrolar comigo Rolando um beijo Seu graça Eu vou sorrindo Larga tudo E vem correndo Viva essa vida Que eu vivo Rolando um beijo Seu graça Eu vou Larga tudo E vem correndo Viva essa vida Que eu levo Eu quero ser um ré que nem robo E viver por amor a vaca Já deixei minha E eu em particularmente Eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Eu sempre lembro Essa canção do meu vô Ele que foi um pai Que eu nunca tive na vida O cabaco O alagoano Sempre me apoiou E o Alaph sabe disso Por lá quero ver Boi rolar no chão Assim como ele foi Um paizão pro Alaph Vem enrolar comigo Rolando um beijo Seu graça Eu vou sorrindo lá E hoje em dia Ele não se faz presente Com a gente Mas Ele está na memória Nossos corações E a gente nunca vai esquecer E hoje é um dia Muito importante Pra gente celebrar E lembrar desse homem Saudade do meu vô Não ser um rec nem vovô E viver por amor A vaquejada Já deixei minha Senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Sapato e a história No lugar Pra começar a brincadeira Logo cedo A vida que eu amo É desse jeito Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Se tem vaquejada Eu tô no mês Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Eu quero ser um velho Que nem vovô E viver por amor A vaquejada Já deixei minha senha Se depender de mim sim Eu quero ser um velho Igual vovô Que ele ensinou Sim! Desculpa gente pela emoção Desculpa pelas lágrimas É que nem vovô E viver por amor A vaquejada Já deixei minha Senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou É uma vida Bora ali É se está se vaquejada É um professor É um mestre Né? 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 Flui Um cara que ensinou Muita coisa pra gente Ensinou a gente A ser homem Por lá quero A ser a pessoa Que a gente é hoje Você Principalmente está de parabéns Apesar de ser o mais novo que eu Eu E admiro muito como pessoa Você é meu tio Você é meu sangue Eu quero ser um velho Que nem vovô Que viver por amor A vaquejada Já deixei minha senha Preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Já deixei minha senha Preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Os teus pais amem Aceitem tua casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir Vou descer Embrazar no rolê E aí? Você não deu valor Nunca se importou A partir de Bora, Gabi Su amor acabou Já foi Já já tem teu E aí, Gabi Vou tocar teu beatback agora Quer ver? Quer ver só? Quero ver tu dançar Não importa o que diga Eu não vou mais voltar Adeus curta a sua vida Eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro Eu vou gritar pra todo E aí, Gabi Hoje tem E tem que amar essa noite Ui, vai Tem que amar essa noite Tenho Eu tenho E tem que amar essa noite Ui, tem que amar essa noite Tu vai Eu passo pra disputa Quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceito Só metade Vou te excluir Se não se decidir E Gabi perigosa Eu sou pra ele Ou pra mim Vai tocar um midi-pê Que dele agora E não gosta do balanço Aquele negócio A gente faz em todo canto Vem 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 Pra gente Se amar No balanço da rede Só tomando o vento O pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja Com ele Tu pede tempo Fazer amor é fácil Quero ver Ter sentimento O pé na parede Farid, mano, mano Fala, Farid Comigo tu viaja Com ele Tu pede tempo Fazer amor é fácil Quero ver Ter sentimento Oi, 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 oi Oi, 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 oi Eu quero ouvir assim Oi, 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 oi Xanga Aí, Farid, mano, mano Tudo dá valor A Patricinha abalou O, oi, oi, oi Se é o midback nacional, mano O, oi, 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 oi A Patricinha abalou O, oi, 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 oi Já ouvindo no beijo Pro lindo O, oi, 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 oi A Patricinha abalou O, oi, 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 oi E a moçada parou Chegou para a bala E abalou Patricinha Chegou para a bala E abalou Patricinha Agora aqui é a missão Para a bala E abalou Patricinha Chegou para a bala E abalou Patricinha Joga para a cima Joga para a cima Joga para a cima Aquele melou Que a galera dá valor Joga para a cima Opa Queria ver na guarda Quem gosta da liberdade Joga Joga para a cima Good evening to everybody in the house Good evening to everybody in the house Good evening to everybody in the house Um, dois, três, vai Have a nice day Pega B Só quem dá valor E a loura Olha a loura Olha a loura E DJ Pega B Bruno B Música 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 Ei Gabi Dá valor né Isso vai A perigosa do bingo Só quem conhece joga tudo Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima E duida, e duida Eu quero saber se o Bruninho já chegou Cheguei Vem, vem, vem Boa noite 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 Boa noite